E hoje eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz nichos apenas com caixa de papelão Então, eu peguei essa caixa de papelão que eu tinha aqui na minha casa Peguei essa caixa de papelão e forrei ela, como vocês podem ver aqui, apenas com papel de ofício A gente ficou com algumas imperfeições dando pra ver Mas, eu não ligo pra isso, né? Mas assim, pra não ficar assim, é melhor que vocês façam com papel de cartolina Mas, eu fiz com papel de ofício mesmo que foi que eu tinha aqui Então, eu vou cobrir ele todinho com esse papel aqui, jateado, que eu comprei Então, eu vou cobrir e vou mostrar pra vocês como foi que ficou Então, a mesma coisa eu fiz com a Teresa Linn Então, vamos lá pro passo a passo Mostro aqui pra vocês Então, gente, se você vai pegar... Eu já deixei tudo cortadinho pra ficar bem mais rápido Esse papel aqui, ele é tipo papel contact mesmo Só é tirar aqui, facinho e já colar Então, ele é assim, gente, ó, nessa espessura Então, vamos lá pro passo a passo Então, vamos lá pro passo a passo E aí 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 Essa daqui, gente, a partir de dentro, que já deixei cortada. Vou colocar as caprinhas. Vou colocar as caprinhas. Vou colocar as caprinhas. e aí o o o o o o o o Então, vamos lá. Agora, gente, eu vou colocar esse aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, gente, foi assim que ela ficou, tá vendo? Ela ficou toda assim. Aqui dá pra limpar, passar um pano molhado. E agora, eu vou colocar só nas laterais. No fundo, eu não vou colocar. E aí, eu 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 vou colocar. E aí, gente, fica um pouquinho de bolha, um pouquinho de ar. Mas, dá pra se consertar. E aí, eu vou colocar. E aí, eu vou colocar. Então, gente, ele vai ficando assim. E aí, eu vou colocar um pouquinho de ar. Mas, olha a espessura. E o desenho que ele tem é muito lindo. E aí, eu vou colocar. 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 Eu vou colocar esse pedacinho aqui. E aí, eu vou colocar. 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 E aí, eu vou colocar.